Música Força, alegria, energia, vibração positiva Música Esse festival é o festival de rua, o festival da emoção, do coração da Bahia É o festival do povo, do povo do Olodum, da cultura do Olodum, da cultura negra, da cultura afro E é uma inovação a cada ano, por isso ele sobrevive, resiste Música Esse Fermadum, ele é a firmeza, ele é a luta da capoeira, que é a luta da resistência Fermadum, 2017, a gente tá aqui há 30 anos, tocando no mesmo assunto Música Música Mais do que um movimento que valoriza a arte e a música, valoriza a vida e o ser humano Esse é um dos maiores eventos cultural que nós temos, que é o Fermadum Fermadum, pra mim, é muito importante Esses dois dias, pra mim, é uma graça de Deus A geração de emprego e renda que traz pra comunidade Um festival que revelou diversos artistas, cantores, compositores Revelou músicas que saíram do Fermadum e conquistaram o mundo, que marcaram gerações Esse ano saíram da 30 anos, que é uma grande questão E para o, que maramaramaramaramara vira, e Egito, 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 Egito Eu clamou a Lodum, belourinho É a pirâmide da base do Egito É, eu sou o Lodum, rebentão É, eu sou o Lodum, rebentão A galera na palma da mão, vem Faraó é uma música que é um marco, ela abriu portas para que eu e muitos outros pudessem criar os filhos, sustentar a família através da música, com dignidade. 30 anos eu falei Faraó, muita felicidade, alegria, mais alegria ainda está sendo homenageado em vida por uma entidade negra como é o Olodum, reconhecida internacionalmente. Em 1977 foi a hora e a vez do Temerxito Horóis, em 2017 foi a hora e a vez do som Akainatum nos Caminhos da Luz. Eu acho que Olodum realizar mais um Femadum nos dá uma perspectiva de que muita coisa boa vai acontecer em 2017, é como um abre alas. O festival é bem simples, ele tem atrações musicais, convidados e tem uma disputa musical de canções. Este ano foram 50 canções, das quais 3 chegaram ao final. Estamos ouvindo agora, Olodum Fonte de Energia, a campeã, que é a música que vai pro carnaval, que será que é a história por todos, assim como foi Faraó há 30 anos atrás, Batagascar Olodum e Outros Ventes do Céu. O Faraó há Kenatum, os raios de Atom que faz brilhar, fonte de energia que conduz, Olodum é o caminho da luz. O Olodum, ele é o sustentáculo da estrutura musical da Bahia. A gente tá na Argentina, tocando samba reggae lá na Argentina. Há muitos anos a gente vem pro Salvador aprender, estudar e a gente tenta passar lá na Argentina a cultura de Salvador, a cultura baiana que é linda demais. Desde menino eu sou apaixonado pelo Olodum. Já é minha quinta vez aqui em Salvador. Não largo meu Olodum por nada nessa vida. Olodum no povo, fortalece o povo. Olodum na Bahia, fortalece uma nação. A gente tá aqui pra mostrar a nossa musicalidade e fazer esse povo cantar maravilhoso como tá cantando ainda. Pê Paraó! Piramide, a base, o destino! Pê Paraó! Piramide, Massachusetts Obrigado.